O acidente foi na PR-180, mais uma vez no trevo de acesso ao Verê. Uma mulher de 58 anos ficou encarcerada após bater o carro que conduzia em outro, logo após as duas da tarde da última sexta-feira. Os bombeiros foram acionados e precisaram cortar a lataria do carro para retirar a motorista. Ela foi encaminhada com ferimentos ao hospital. O motorista da outra caminhonete envolvida não sofreu ferimentos.